Hoje eu trouxe o Redmi 12 vs o Galaxy A24. Uma das primeiras coisas que a gente vê quando a gente vai comprar um celular novo é o preço, né? Basicamente. Olha, o nosso Redmi 12 é um dos maiores custo-benefício do momento, porque ele é um celular que tá sendo vendido na faixa de 900 a 1000 reais. Então ele tá com preço incrível por tudo que ele tá oferecendo. O Galaxy A24 a galera tá comentando, tá procurando, porque ele também é um custo-benefício. Ele tá na faixa de 1.100 até 1.400 reais. Então depende muito de quando você tá vendo o vídeo. Confere o link aí na descrição, que vai ser do lugar mais barato que você vai encontrar. O Galaxy A24 ele tem uma traseira espelhada, como se fosse um espelho mesmo, um vidro. É super chique, dependendo da claridade, tá vendo que ele tem um leque de cores. Eu acho ele muito bonito, mas isso aqui é um plástico mesmo, tá? Aqui a gente tem três câmeras traseiras, botãozinho power, que é a impressão de digital, e entradinha pra fone de ouvido na parte de baixo do celular. Aqui no nosso Xiaomi já é outra pegada. Essa traseira eu acho mais premium, sabe por quê? Porque essa traseira aqui é de vidro. Mesmo esse celular sendo extremamente barato, ele tem uma traseira espelhada de vidro super diferenciado, tá? E aqui ele tem três câmeras traseiras, e aqui é o nosso botãozinho power, que também é impressão de digital, e a nossa entradinha pra fone de ouvido fica na parte de cima do celular. Então em design, deixem nos comentários qual que você acha mais bonito, mas eu acho mais bonito o Xiaomi, uma traseira de vidro é um pouquinho mais premium, né? Em tela a gente já tem a primeira diferença. Aqui no nosso Samsung a gente tem uma telinha AMOLED de 6.5 polegadas. Agora no Xiaomi já é uma tela de 6.79 polegadas IPS. A diferença é muito simples de você entender, tá? A tela IPS aqui do Xiaomi é uma tela mais barata, com custo mais baixo. É uma tela mais simples, porque dentro dela a gente tem uma luz que emitem todas as cores ao mesmo tempo. É só isso que você tem que entender mesmo. Agora, a tela AMOLED do A24, ela já é bem mais cara. Se acontecer de você quebrar, trincar a tela, você vai pagar aí um preço muito mais alto do que a tela IPS. E também, essa tela, ela é melhor, né? A tela AMOLED. Dentro dessa tela, a gente não tem uma luzona, que emitem todas. A gente tem várias luzinhas. São várias luzinhas bem pequenininhas que funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra luzinha pode ficar apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que vão estar apagadas são as partes da minha tela que vão estar na cor preta. Pode ser em volta de um ícone de um aplicativo, por exemplo, em volta do ícone aqui da Netflix, onde está preto, está apagado. Então, não está consumindo a minha bateria. Ou também, quando eu estiver jogando, o fundo de... A roupa de um personagem em um jogo, o fundo de um filme. Então, vai estar sempre presente no meu dia a dia essa economia de bateria. Por isso que a tecnologia do A24 é melhor do que a do Xiaomi. Ah, então qual que é a tela mais rápida? Olha, as duas telas são de 90 Hz. Então, as duas têm a mesma velocidade, a mesma resposta de toque, tá? Só vai ser a tecnologia da tela do A24 que vai ser melhor. Mas a tela do Xiaomi é de 90 Hz também. Então, são telinhas rápidas. O processador que a gente tem aqui no Redmi 12 é um processador melhor do que o processador do Redmi Note 11 e do Redmi Note 12, tá? Ele é um pouquinho mais potente e o Redmi 12 consegue ser mais barato do que eles. Porque o Redmi Note 12 e o 11 está custando aí na faixa de, vai, 1.200 reais. Esse aqui por 900 sem contra de boa. Vamos jogar primeiro aqui no Xiaomi. Ó, configurações do jogo primeiro, áudios e gráficos. E aqui a gente joga com a qualidade gráfica média, taxa de quadros alta. E é claro que ele vai rodar liso de boa. Porque esse processador é o Helio G88. Esse aqui que eu tenho é com 4 de RAM, mas a gente também tem um modelo com 6 de memória RAM. Ele vai rodar liso de boa, assim como você tá vendo. A telinha de 90 Hz é o suficiente pra você ter uma resposta de toque incrível com jogos de tiro, que você precisa de uma precisão maior, tá? Ele vai ir de boa, vai suprir bastante nessa questão de jogos. Eu, particularmente, gosto muito de jogar aqui no meu. Ah, e uma coisa aqui... A única coisa, na verdade, que eu acho que veio faltando aqui no Redmi 12 é um áudio estéreo. Aqui a gente tem um áudio que é mono, que sai som apenas pela parte de baixo do celular. E se você já tá interessado por um desses smartphones e eu vou te ajudar a realizar esse sonho logo e de garantir um deles, olha, com o link aí na descrição você vai poder parcelar qualquer um deles em até 10 vezes sem juros. O mesmo valor que você compraria à vista, você vai poder ainda parcelar. Então não perde tempo não e já confere aí. Agora vamos jogar um pouquinho aqui no nosso A24. Ó, vamos entrar aqui em configurações. Aqui a gente joga qualidade gráfica média, taxa de quadros alta, mesma qualidade que a gente tá jogando no Xiaomi, tá? Olha, o processador do A24 compensa até uns... Vai, R$ 1.300, R$ 1.350. Passou disso, aí não vai compensar. Esse processador também é muito bom. É o Helio G99 e o Redmi 12 tem o Helio G88, tá? Então esse processador é um pouquinho melhor. Mas você viu que as qualidades gráficas nem vai mudar? Vai ser as mesmas qualidades que você vai jogar? Lembrando que o Coffee Duty tá atualizado nos meus dois celulares, tá? E vai ser a mesma qualidade que você vai jogar em um, você vai jogar no outro. E se em um você consegue pagar R$ 900 e no outro você vai pagar R$ 1.000 e pouco, eu prefiro pagar R$ 900. E lembrando que a bateria dos dois é de 5.000 mAh, agora, então são baterias grandes. A mesma bateria a gente tem nos dois, então em bateria já não vai ser o motivo de você comprar o A24 pra jogar. E as duas telas também são de 90 Hz, tá? Então a gente tem a mesma resposta de toque nos dois. Então o melhor, né? O que tá compensando mais pra jogar é o Redmi 12. Porque você vai pagar mais barato e vai jogar quase praticamente a mesma coisa do que você vai jogar no A24, tá? Mas a gente fez o teste no Tutu Benchmark pra você entender melhor o quanto que um tá melhor que o outro. E pra você ter ideia, o nosso A24, ele tá batendo cerca de 370 mil pontos. E o nosso Xiaomi, 255. Se for que a diferença é bem mínima, pro preço tá bem diferente. Então o Redmi 12 é o que mais vai compensar pra você jogar. Câmera é um ponto importantíssimo. Olha, o A24, você encontra ele por R$ 1.200 com o link na descrição. E ele é um celular que tem câmeras incríveis. Mas o Xiaomi tá assim com ele. Esse Xiaomi veio com câmeras sensacionais também. A câmera padrão dos dois é de 50 megapixels. Só que o que vai mudar vai ser os sensores. A gente tem uma grande angular de 8 no Xiaomi e uma grande angular de 5 no Samsung. A gente tem uma lente macro de 2 nos dois. A câmera de selfie do Xiaomi é de 8 megapixels e do Samsung é de 13 megapixels. Em qualidade de fotos e vídeos, eu acho que os dois estão se saindo muito bem. É claro que o custo-benefício maior é o Redmi 12, né? Mas a única coisa, mais uma coisa, na verdade, que o Redmi 12 não vem é com a tecnologia do NFC. NFC é pra você poder fazer pagamentos por aproximação. Sabe aqueles pagamentos sem contato? Que você pode cadastrar o seu cartão de banco no seu Xiaomi, no seu Android e fazer pagamentos por aproximação. Aqui no Xiaomi a gente não tem. Mas aqui no Samsung a gente tem o NFC, tá? Então isso é um ponto negativo aqui pro nosso Xiaomi. Então falando sobre custo-benefício mesmo, o Redmi 12, ele tá compensando em tecnologia de tela. É uma tela de 90 Hz, então é bem rapidinha. É uma telinha mais simples? É uma telinha mais simples, mas essa tela entrega tudo o que a gente precisa, tá? Então ele é uma das melhores opções na faixa de preço dele. Tem um processador tão bom quanto o A24, câmeras que acompanham super também, entradinha pra fone de ouvido. Tem uma traseira de vidro, então ele tá compensando demais na faixa de preço dele. E com certeza o A24 por R$1.200 também está incrível, porque o processador dele é um processador de R$1.500. Então ele tá bem incrível também, tem uma telinha amolédica melhor. Então os dois smartphones são custo-benefício diferente, tá? Mas se for pra mim escolher um dos dois aí pra mim tirar foto, eu escolho aí o Redmi 10 porque ele é mais barato. Eu escolho o Redmi 12, que é mais barato, é praticamente a mesma coisa. E também pra jogar eu escolheria ele porque ele tá mais barato. Então ele tá compensando mais. Vou deixar o link na descrição dos dois, deixe aí nos comentários qual que você mais gosta. Então eu vou deixar o link na descrição dos dois, deixe aí nos comentários.